Oi gente, comprei um filtro uma semana atrás, mais ou menos pela internet da Americanas e agora chegou. Filtro de água, purificador de água. Purificador de água ricozão. Aquatron. Mangueirinha. Opa. Torneirinha. Os manuais. Ah, tá aqui o gabarito. Legal. Se não erra, né? Fura certinho. Purificador de água. Instalação simples. Purificador de água. Não é simples, é purificador. Aquatron. 40 anos de tradição. Então, deve ser coisa boa, né? 40 anos fazendo filtro. Vamos ver. Bonito, olha. Clarinho. Só cuidar, né? Pra não estragar que rende. Se não me engano, depois eu olho direito o quanto de água que ele filta. Antes de precisar trocar as peças ou as velas, né? Sei lá. Filtro que tem dentro. Legal, né? Ó, aqui os dois filhinhos. Você engata na parede ali. Tchic. Ó. É fácil de instalar. Ah. Aqui você faz a retrolavagem. Daí ele se limpa, né? Tchic. E aqui você serve sua água. Tchic. Tchic. Lindinho, velho. Gostei. Eu acho que é coisa boa, hein? Eu acho que não é coisa boa, né? Eu só compro coisa boa. Eu tava pesquisando na internet, pesquisando e achei esse aqui. Curti mesmo esse aqui. Muito lindinho. Curti mesmo esse aqui.